Música Representa tudo, porque, bem, não é tudo, mas eu acho que é o partido que está mais preocupado com os animais, a natureza, mesmo as pessoas que têm mais necessidade, mais carente, eu acho que sim. Fruto da conjuntura que se desenvolveu durante estes anos, é expectável que a esquerda viesse a sobrepor-se à direita, ao centro-direita. Já não está numa situação muito boa e, sinceramente, acho que o governo PS não é a melhor solução para o nosso país, mas pronto, vamos ver o que é que vai dar. Está tudo a mesma, pronto, é mais uma geringonça para governar o país, mas é capaz de correr bem. Música Música Música